Fala, galera! Eu sou o Clóvis de Parasites Podcast e a Bruna tem um recado muito importante que nos fez mudar de vida e vai mudar a sua também, irmão. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital fazem 13 meses, já ganhei, tá, líquido no bolso, 4.5 milhões até agora e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Corre, primeiro link da descrição, vamos ganhar em dólar. Quero uma foto. Como o povo quer saber, tudo da Amsterdã, velho. Conta, isso é engraçado. É, o povo quer saber os babados. Não puxe não, não puxe não, não puxe não. No quarto fedia que só as fêmeas do rato, o Enzo, chulé infeliz, foi até, rolou um vídeo da gente brincando com a meia do Enzo, eu, o Carlinhos, o Lucas, o... Ah, sim, o Paulo, corre atrás do Paulo. Isso, o Paulo. E o Lucas, pronto, pronto, ali pra você ver, ali era a meia do Enzo. Aí a gente pegou no quarto, fedendo não, você tá mostrando, né? Aí pegou aí, era eu, o Lucas, o Carlinhos, o Paulo e o Max sozinho no corredor. Isso de madrugada, todo mundo dormindo, a gente fazendo o maior zoeio. E aí, hein, o hotel? Qual é o hotel? Tem que ficar piando, mas fica que manda é nóis. Eu acho que foi bom, velho. Foi uma resenha da peste, levei uma queda infeliz. Levou uma queda? Mc Sedan? Oxente. Mc Sedan? No corredor, a gente correndo por causa da meia. Da meia? Ah, quando eu peguei na cerâmica, foi lá, pá! E o Enzo achando graça? Ah, tava no quarto morto, bíblico. Você participou do show, Max? Ah, sim, todo mundo participou. Entrava, né? Fazia a resenha. Sim, a apresentação. É, a apresentação e voltava. Entendi, entendi. Caramba. Mas foi show de bola, velho. E sua família, sabendo que você... Como é que... Ah, ficou todo mundo feliz. E você, ah, tô indo pra Europa. Ah, ninguém me entendeu. Chegaram aqui, os padres, simplesmente, né? Aí, por lá, vai trocar roupa, bolsa. Aí você fez aquele negócio, como é que tem que tirar o visto, né? É, tem que tirar o visto. Foi não, foi em Recife, foi? Maceió. Maceió? Maceió tira também? Na época que eu fiz, foi lá em Maceió. Ah, se eu não me engano, porque agora só fazem Recife, né? Foi na época que tirou, foi eu, o Thiago, foi todo mundo junto. Foi eu, o Thiago, tudo. Foi a primeira vez. Eu, o Thiago, o Enzo, Branca, todo mundo. E o Enzo falou que o Cauã... O Enzo... Caramba. Ele ia ficar mais lá, mais tempo. Foi, pô. A Branca ficou doente, aí teve que vir. O Enzo queria... Ele queria ficar lá. Todo mundo queria, na verdade. Quem é que não quer, né? É verdade. Mas teve que voltar porque o pessoal passou mal, né? A Branca e o Cauã. Aí tem que voltar. Foi, é pra quem até falou aqui. Não foi que esperou o filho dela com as frutas, né? E tal. Mas aí, esse tempo que voltou, ficou mais quanto tempo lá, o pessoal? Um exemplo. Era sete dias de turnê e vocês voltaram no dois dias. Então, ficou cinco lá, galera. Não, acho que se passaram os três dias, foi quatro dias só. Aí foi poucos dias só que voltou. Foi, eu acho que foram dois shows só. Dois, não foi três. Ela passou mal, não conseguiu. Assim, aí teve que voltar. E nessa noção de viajar, você percebeu que você estava estourado? Rapaz, não passava, não imaginava isso, né? Assim, o cara ficava sem acreditar, pô. Do nada. Rápido. Foi muito rápido, Ravilli. Foi muito rápido que o cara ficava sem acreditar. Meu Deus, é eu mesmo que estou aqui na Europa. E outra coisa é que o dia... Ficava filmando, assim, tá, poxa, eu estou na Europa. Eu não acredito, não. De um dia pra noite, tipo assim, está em um país hoje, amanhã em outro, né? E aí em outro, e outro em vários aviões. Vou, vou, avião, em cima do avião, busquei. Agora eu estou importando demais. E aí, pra comer as coisas no meio do mundo, como é que você pedia? Você que não sabe falar o tal, nem agora. Mas tinha o tradutor. Ah, olha. O Matias. Ih, era, é? Era o Matias. E como era? Vamos lá, eu sou o Matias e você fazia o que você queria comer o negócio. Não, ele perguntava lá, você quer comer o que, Max? Eu disse que, rapaz, tem o que? Aí eu olhava, sabe, essas comidas aí eu não como não, né? Era o que, Max? Era uma comida toda doida lá. Isso aí, me deu um pouquinho de arroz, batatinha frita e frango. Não, isso aqui pode... Isso aqui eu não quero não, eu quero só essa parte aqui. Aí, pronto, ele falava lá, desenrolava e trazia pra gente. Agora, dependendo da gente pra falar, ia ser triste. Mas não precisou nenhum momento de você estar sozinho sem ele, né? Não, sempre era no conjunto, todo mundo era junto. Tipo, eu quero um ovo, eu quero um ovo, um ovo, um ovo. Ó, ó, ó. Olha, tá vendo? Olha o assunto da gente. Olha onde ele já vem. Quero ovo. Eu tô sendo idocento, tô falando aqui. Na rede, eu não agraçado, Luka. Tô falando aqui tão mal e vocês tão na malícia, né? Não, não posso. Tão tanta coisa pra estar falando, quero uma pipoca, né? Traca, traca, alguma coisa. Não, eu quero um ovo. Não, ele já faz o jeito. É, ó. Você que fez maliciosa. Você é maliciosa. Como foi que você fez aí? Eu quero um ovo, um ovo. Não, não foi assim. Aí é outra coisa Aí é malícia Vai no seu tempo Você tem que ir com malícia Mas pra quem não viajou Nunca viajou e do mal Trazer todo mundo de volta da responsabilidade E aí Tiago, como é que você vai me fazer o negócio Pronto, o Tiago me deixou tudo certinho E ele me explicou tudo direitinho Tiago, você foi meu parceiro Tiagão, aí pronto, ele sempre explicou direitinho as coisas E eu pisei Vim embora, com a cara e a coragem E deu tudo certo Peguei o voo pra São Paulo, de São Paulo eu fui pra Recife De Recife, Maceió, Maceió Penedor Eu lembro dessa viagem Aí pronto, a gente veio até São Paulo, Recife, de Recife pra Maceió E não teve, como a gente pegou Um voo lá, ia se atrasar E pegou um ônibus Eu ia de ônibus, de Recife pra Maceió De ônibus? Foi, de Recife pra Maceió Mentira Agora foi uma resenha E aí? Com esse, com o Chulé Feidor de Subaco, do meu lado Eu disse, mas vai lá pra frente Que vale a resenha Que vale a resenha Não aguento mais não Tinha uma cafeteira assim Meio mundo de café Não tomei o café só pra não estar sentindo mais o cheiro Mas fica naquela inhaque Aquele cheiro de cru, né? E eu botava em nada Parece que piorava Eu digo, meu Deus do céu Mas é parceiro, é parceiro Tem que sofrer o jojuto Sofrer o jojuto Aí lá só bebia da turma Você, o Enzo Lá só bebia da turma Você, o Enzo Era só eu, o Enzo O Marcos também tomava um, né? É, mas De pouco, não é tanto Só mais um Qual que tava pior? O Azedo ou o Chulé do Enzo? O Azedo Rapaz Os dois Foi as conversas Que a gente chegou Não, mas só quer saber As resenhas da Amsterdã, né? Então, a gente vai contar, né?